E à tua procura, na lua do esquecimento, procura-lhe, mas o meu te vi. E essa noite feia e escura, ouvi apenas o vento, que veio falar-me de ti. Não sei se o vento mente, como disse, com verdade, coisas que nem adivinhas. Pois, como tu me deu, me atravessa na saudade, me deu-lhes saudades minhas. Não fui lá, mas não vi ninguém, apenas a voz do vento, que me deixou triste e surpreso. Porque te vi com um alcanho, nesse preciso momento, chupa o rico no desprezo. Cansar-me de procurar-te, duas e ruas em que vão, e tu, sim, nunca apareces. Resolvi, então, esperar-te, no arco da solidão. Resolvi, então, esperar-te, no arco da solidão. Resolvi, então, esperar-te. Resolvi, então, para não. Resolvi, então, espera-te, quando quiser. Aplausos